Vamos jogar as próximas competições outra vez com a ambição de ganhar, sabendo que, como eu disse, só uma seleção sai satisfeita no final. Acho que é importante encarar este início de competição jogo a jogo, em que não vamos estar já a pensar que vamos ganhar a competição, vamos pensar em qualificar-nos para os quartos de final, e a partir daí logo veremos, mas sem dúvida que queremos ganhar. Queremos ganhar esta Liga das Nações, queremos nos qualificar para o Mundial e vamos jogar o Mundial para ganhar também, sabendo que jogamos contra seleções que têm a mesma ambição que nós, neste caso a Croácia, que também tem tido bastante sucesso nos últimos anos, e tenho a certeza que amanhã vai ser um jogo que vai pedir muito a toda a gente. O calendário está completamente louco, não há grande explicação. Ainda hoje recebemos a notícia no Manchester City que o nosso jogo com o Watford para a Taça da Liga só temos um dia de descanso pelo meio, portanto jogamos com o Arsenal, descansamos, e jogamos com o Watford, e se não formos eliminados de nenhuma competição até o final da época, nós jogamos de três em três dias durante mais nove meses, e eu acho que a carga que se tem imposto sobre os jogadores é completamente absurda. Mais jogos da Liga das Nações, mais dois jogos no quarto de final, mais jogos da Liga dos Campeões, mais dois jogos na fase de grupos, se não te qualificares diretamente para as oitavas de final ainda tens de jogar mais dois jogos de playoffs, mundial de clubes no final do ano, cada vez mais competições, cada vez mais jogos, a intensidade dos jogos não baixa porque cada vez é mais competitivo. É verdade também que os plantéis estão maiores, mas não lhe vou dizer que é fácil, porque fazer uma ou duas épocas, tudo bem, agora fazer isto durante seis, sete, oito anos, e eu tenho essa experiência porque desde o meu tempo do Mónaco, que jogamos Liga dos Campeões e que chegamos a competições até bastante longe, e não tem sido fácil, tempo com a família, férias, especialmente para quem vive fora, passo muito pouco tempo com a minha família, com os meus amigos, faz parte da minha profissão, mas de facto a carga de jogos a que estamos submetidos hoje em dia é completamente absurda.